A tragédia em Petrópolis completou uma semana e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. O cenário ainda é de destruição por vários bairros e causa espanto até mesmo para quem está acostumado em presenciar desastres. O cenário aqui é bem triste. Existem vários pontos na cidade, alguns bem mais graves que outros. Uns que tiveram várias casas, quarteirões inteiros foram destruídos com essa movimentação de massa. Muitos carros foram arrastados. A gente transita pela cidade e a gente vê os carros sendo recolhidos por guinchos, tirando o canal do rio. Pessoas inteiras perderam seus parentes, teve casos de famílias inteiras serem soterradas. Capitão Igor é goiano. Ele e mais três bombeiros militares, acompanhados de três cães farejadores, deixaram Goiás com destino ao Rio de Janeiro para dar apoio às buscas em Petrópolis. Eles chegaram na sexta-noite, mas por causa da chuva que caiu na cidade, só puderam atuar em alguns locais de deslizamentos no domingo. Cada canto era vasculhado pelos cães. Eles conseguiram, com êxito, cumprir a missão dada do dia. A efetividade dos cães foi provada, porque a gente tinha a informação de que havia uma vítima ainda desaparecida naquele local. E a gente, ao passar os nossos cães, todos eles indicaram uma área, uma área de interesse para os cães. E o procedimento é esse, o cão indica e a gente retira ele do terreno e inicia a escavação. E aí foi bem assim que a gente encontrou essa primeira vítima ontem. Foram designados para essa missão o pastor alemão Darth Vader e as cadelas Afra, uma pastora belga de Malinois, e a Border Collie Cristal. Darth Vader encara sua grande primeira missão. Já a Cristal tem sete anos e um currículo de peso. Ela atuou nas buscas por corpos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. São três cães certificados para esse tipo de ação. Eles são colocados à prova, eles são testados numa certificação. E todos eles concluíram com êxito essa certificação e estão aptos a identificar vítimas tanto vivas, desaparecidas vivas, como vítimas mortas, vítimas em óbito, trabalhando em busca de odores. Para o capitão, os desafios desse trabalho em uma região de serra são grandes. Aqui existe o constante risco de novos desabamentos. A gente coloca a equipe no terreno e existe um oficial designado para a segurança da equipe. A função dele é eu ficar observando qualquer movimentação atípica nas encostas, que pode acontecer durante os trabalhos, para estar removendo essas equipes assim que tiver um sinal de uma nova movimentação. Pelo menos 13 estados enviaram militares para reforçar as buscas em Petrópolis. São cerca de 80 homens e mais de 30 cães. O tempo na cidade ainda é instável e cada pausa dada pela chuva é bem aproveitada. As equipes de Goiás não têm prazo para voltar para casa. Longe do lar, o apoio é dado por uma corrente de solidariedade formada por desconhecidos. Uma coisa que a gente notou, e isso ficou muito forte para nós desde o primeiro dia que nós chegamos, é a hospitalidade do povo de Petrópolis. A gente foi recebido logo no início por uma família que nos acolheu, nos alimentou, nos deu condições de tratar dos cães voluntariamente. E o que a gente vê nas ruas aqui é isso. As pessoas param a viatura na rua, oferecem água, oferecem alimento para a gente. A gente vê as pessoas se mobilizando em prol dos companheiros, dos conterrâneos, que estão em situação pior.